Boa noite a todos, voltando aqui do Valgueiro, com aquele vídeo sobre imprimt, bridging, mutação, o caj está aí, estou de frente aqui para a chacina, isso aqui é só uns 10 bichos do que foi feito hoje, são em torno de 20, 26 bichos que nasceram, e a gente conseguiu tirar um, está aqui atrás de mim, vou mostrar para vocês aqui, eu tirei print já do pai e da mãe dele, e vou tirar um print dele quando ele estiver adulto, para vocês compararem, os nossos estavam nascendo tudo com 433.9 de dano, e esse aqui teve uma mutação de dano, foi para 445, 433, são 7 mais 5, 12, em torno de 12 pontos, então ele está subindo 6 pontos, está subindo 6 pontos por cada, como é que é a função, ele sobe, cada vez que ele dá um imprint ele ganha 2 pontos, então para cada 2 pontos, é, para cada 1 ponto são 6, 6 pontos que ele upa aqui, para upar esses 12 mais ou menos, se deu para entender, não sei se deu para entender, caj, isso, mais ou menos, é, é, não, tipo, eles, cada vez que ele, que tu consegue uma mutação, ele ganha 2 pontos, esses 2 pontos, para nós aqui nessa contagem seriam 6 pontos aqui, então, 2 pontos vai te dar 12 pontos, é que vai, tá muito, é muito, fica muito complicado isso aí, para pontos, para pontos, tinha que ser coisa diferente, é que, é que, tipo, 2 pontos, 1 ponto, em dano, sobe 6, é, 1 ponto em HP, subiriam, sei lá, 20, 30, 40, é, que depende de, de, de status, qual é o status, que tu também tá, tá, tá ganhando, mas ele, ele ganhou, tipo, 12, 12%, ah, é, tá, cada ponto é 6%, eu acho que é mais fácil de entender, assim, ele subiu 12%, então, cada ponto, sobe 6%, seria isso aí, mais ou menos, deu para entender agora, caj, ou ainda não? Tá meio bom, é, 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 complicado esse negócio, eu também não sei, ele veio, com uma mutação do lado materno, ó, o outro lado tá zerado, o pai é o, o macho top, que tá lá, e a mãe é essa ant, aí, agora que a gente conseguiu isso aqui, ele vai, vai crescer, a gente vai imprintar ele, ele vai ficar com os status melhores do que o, dos pais dele, aqui, em dano, em HP, ele vai ficar, provavelmente, pior, que eu vi que tem, ou vai igualar, acho que vai ficar com 7k, isso aqui vai ficar igual, isso aqui vai ficar igual, eu tenho já, um, uma fêmea e um macho, que tem mutação em peso, se eu não tô enganado, vou tentar transferir isso aí, para ter certeza, então, e daí, posteriormente, a gente vai mostrar como a gente faz, depois que tu conseguiu a mutação, que agora, pá, beleza, tem a mutação, agora eu tenho que transferir essa mutação, para um, para, teria que transferir para um outro bicho, na real, o nosso, como ele tem espaço ainda para ganhar, pontuação, então, eu vou pegar, e ele é macho, eu vou pegar ele, já vou cruzar com aquelas fêmeas lá, quando estiver pronto, e ele vai passar a mutação, já, para os filhos dele, tem que tentar passar essa mutação para os filhos dele, que saiam com dano igual ao dele, ou então, de repente, já sair com dano melhor do que o dele, conseguir uma nova mutação em cima, mas isso aí, a gente vai ver, posteriormente, eu dei uma bugada aí, deu uma complicada, tomara que vocês tenham entendido aí, eu vou botar os comparativos aqui, e o próximo vídeo aí, é dele crescido, e tentando gerar já uma próxima mutação, e cruzar a mutação essa que eu tenho de peso lá, eu vou até mostrar para vocês, está aqui na rua, já deixei separado ela, é que eu não sei, por causa que ela já estava grande, e eu não cuidei isso, mas, teoricamente, ela tem uma mutação em peso, ela estava com 470 de peso, essa aqui, então, teoricamente, eu cruzando ela com aquele lá, teria que passar, tentar passar o dano daquele lá para essa daqui, porque esse dano aqui já é maior, mas isso aqui é depois de imprinte, ela está 100%, e passar o peso dela, que é 470, para aquele lá, que está 460, aí a gente vai cruzando até conseguir isto, passar os status melhores daquele lá, com o filho, juntando com os status melhores dessa aqui, para o filho. Mas isso aí fica para um próximo vídeo aí, depois da bugada aí da boa noite, Kaiju. Qualquer dia, a gente está fazendo coisa nova aí, a gente está, faz dias já, falando em fazer alguma coisa, nesse crush de mais, está faltando tempo e vontade para a gente, fazer isso aí, mas a gente vai, vai sair lá, ok dia, tá bom, boa noite, valeu, tchau, tchau. Valeu. Ah, vou começar a gravar aqui. Boa noite a todos, voltando aqui do Valgueiro, com mais uma da saga do, do Imprint, Brie, de mutação, o Kaiju está aí. Boa noite. Estamos quase morrendo aí, dormindo. Está na hora de ir para o Bersa, eu me lembrei agora, que eu tinha que gravar mais um pedaço da parte de mutação. Está aqui o Cão da Lua, eu te dei uma cria, hoje tem asteriazinho lá, que tem mutação, é tudo cor-de-rosa, estamos se preparando para o tubo rosa, o anquilo, eu cruzei com aquele anquilo que eu tinha mostrado, que tinha os tais 470 de peso, ele tem 10 de peso a mais do que os nossos que a gente tem, calculo eu que isso aqui seja uma mutação, que lá saiu com uma mutação, calculo que seja isso aqui, porque todos os nossos têm esse estado aqui de 460, tinha o estado de 460, ele não tem nada de Imprint, ele está com o melhor status de estamina, o melhor status de vida, eu acho que é esse aqui, eu acho que é esse, apesar que eu vi que tem um que tem um 7, não sei, vamos ver. O dano não pegou o dano do pai, ainda, então a gente vai ter que cruzar de novo para ver se a gente passa aquele dano de 445 para cá, para uma nova cria, de preferência um macho que tenha esse status aqui de 445 do pai, e mais os status esses aqui dessa mãe de 470, ou daquela outra lá, saiu uma cria top, com todos os status top, para a gente começar a cruzar de novo com a nossa criação na traça. Não sei se eu cheguei a mostrar para vocês lá atrás como é que está, está tudo bagunçado, mas eu vou lá, é quase que nem o dos Teresinos aqui, a gente está fazendo uma criação de Teresinos aqui, e uma lá no, no Gênesis, no Gelo, como o site está fazendo, para ver se consegue imitação, para melhorar os status das nossas Teresinos. Os Ankylo estão aqui no fundo, essa é a criação minha, porque eu peguei bichos com os status top do Márcio e do Lloyd, e daí a gente tem aqui 20 e poucos Ankylo, está tudo bagunçado aí, eles vão dar tretando com alguém, isso aqui é tudo fêmea, tudo zerado, tudo status zerado, as mutações só estão naqueles que estão lá no cercado, então quando sai um macho que tem todos os status top, a gente vem aqui e bota para cruzar com esses aqui, para tirar mais mutação, até ele estourar, até ele ficar 20 barra 20, aí a gente tenta tirar um macho, um status zerado do lado da árvore, para voltar a cruzar com esses aqui, mas isso aí é assunto para uma próxima vez aí, aí a gente vai falar de novo dessa última etapa aí, de imprint, bridge e mutação, então esse vídeo ainda vai demorar um pouco para sair, para a gente colocar tudo em um lugar só, são pedacinhos rápidos aí de 4 ou 5 minutos que eu estou fazendo, e vou encerrar ele aqui agora, e daí a gente volta, quando estiver com tudo ok, boa noite a todos, dá boa noite aí Caio, valeu, 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 boa noite a todos, voltando aqui do arque, estou aqui no Valgueiro, aquela nossa sériezinha de vídeos sobre, sériezinha não, começo da série, sobre mutação, imprinte, criação, melhoria genética, que a gente estava fazendo, uma bugada no cérebro, minha, que deu no último vídeo, eu acho que era, eu tentando explicar como é que era a questão de aumento de pontuação em cada, em cada, como tem um ganho de mutação, espero que vocês tenham conseguido entender aí, eu vou deixar na descrição aí os vídeos que eu aprendi, sobre mutação, sobre criação, sobre breeding, com um vídeo da Poli Matos, e tem dois vídeos, o trai aqui aparecendo aí na tela, e tem dois vídeos também do Zanfas, que ele joga no oficial, a Poli também joga no oficial, se eu não estou enganado, e tem um vídeo deles falando sobre, sobre isso aí, sobre mutação, sobre criação, sobre breeding, tá bom, eu acho que vou fechar esse negócio aqui, que está muito bagunçado, eu estou fazendo criação de Anquilo, estou fazendo uma criação de Teresina também, Teresina está em outra base, de repente eu mostro para vocês também, nos Anquilos a gente já conseguiu uma mutação de dano, que é esse aqui, que ele tem 445 de dano, eu não dei imprinte nele, para ele continuar com o dano base, eu tenho uma estamina maior que essa aqui, e tem um peso maior que esse aqui, em algum desses bichos aqui, eu tenho um bicho meu, que tem melhor, que está afundado na terra, que eu não consegui tirar, melhor, eu acho que em peso, e o que tinha uma estamina maior, eu não sei o que que assumiu, deve ser filho de algum desses aqui, é, filho desse aqui, esse aqui é o que tem a estamina maior, é esse de valor de estamina ali, bom, eu fiz comparativo de algumas coisas, para vocês verem, vai estar no vídeo aí também, vocês vão ter visto já, isso aí, esse vídeo aqui, que eu estou fazendo, é para fechar, é para ser um vídeozinho rápido, junto com os outros, vai ficar em torno de 15 minutos, 20 minutos, no máximo, quero agradecer a vocês aí, qualquer coisa, deixem nos comentários, quando a gente atingir, um pico, eu vou trazer para vocês, como é que a gente faz, para limpar, e para recomeçar de novo, criar, a bredar, então, provavelmente vai ser um próximo vídeo aí, tá bom, uma próxima sequência de vídeos, olhem aí, na descrição, o vídeo da Polimatos, vídeos dos Anfas, vou catar eles aqui, vou deixar na descrição, esses links aí, para vocês, para aprender mais, de repente, aprender melhor com eles, do que comigo, tem muito mais conhecimento, para explicar, tá bom, quem sabe um dia, a gente traz alguém aí, eu queria trazer a gurizada, para falar sobre isso aí também, não deu para encaixar, mas, é isso aí pessoal, curtam, e bora, fazer o sujo, brincar aí, para melhorar a genética nossa, tá bom, boa noite a todos, tchau, tchau, e um abraço aí, para o Caio, para o Márcio, para o Nosashi, para o Lodge, que tem, tá meio sumidão, hein, boa noite, tchau, tchau.